Santo do dia 5 de fevereiro Santa Águeda, virgem e mártir dos primeiros séculos Santa Águeda, mesmo diante das dores e humilhações, foi firme em escolher Jesus, como seu único esposo. Virgem e mártir, Santa Águeda, nasceu no século III, numa família muito conhecida, em Catânia, na Sicília. Muito cedo, ela discerniu um chamado a Deus, consagrando a sua virgindade ao Senhor, seu amado e esposo. A grande Santa Italiana, foi uma jovem de muita coragem, vivendo o Santo Evangelho, na radicalidade num tempo, em que o Imperador Décio, levantou contra o cristianismo, uma forte perseguição. Aqueles que não renunciassem, ao Senhorio de Cristo, e não o desprezassem eram punidos, com muitos sofrimentos até a morte. Santa Águeda, era consagrada ao Senhor, amava a Deus, mas foi pedida em casamento por um outro jovem. Claro por coerência e por vocação, ela disse não. Esse jovem, que dizia amá-la, a denunciou às autoridades. Ela foi presa e injustamente condenada. Que terríveis sofrimentos e humilhações! Ela sempre se expressava com muita transparência, e dizia que pertencia a uma família nobre, rica conhecida, mas tinha honra, de servir a nosso Senhor, o seu Deus. De fato, para os santos, a maior honra e a maior glória, é servir ao Senhor. Entregaram a uma mulher, tomada pelo pecado, uma velha prostituta para pervertê-la, mas esta não conseguiu, pois o reinado de Cristo, se dava no coração de Águeda, antes de tudo. Então, novamente, como num gesto de falsa misericórdia, perguntaram-lhe, então, o que você escolheu, Águeda, para a salvação? A minha salvação é Cristo, ela respondeu. Os santos passaram por muitas dificuldades, mas em tudo, demonstraram para nós, que é possível glorificar a Deus, na alegria, na tristeza, na saúde, na dor. Em 254, foi martirizada, e se encontra na eternidade, com seu esposo, Jesus Cristo, a interceder por nós. Santa Águeda, rogai por nós.